Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é Ken, Falei Godus, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu aqui do canal E dessa vez aqui eu vou mostrar pra vocês, ou tentar mostrar pra vocês alguns replays E o que eu fiz de atualização aí hoje, depois que eu upei aí pro level 12, tá? Bom, primeiro aqui no memo galera, o que eu fiz? Eu acabei ativando a opção do desenvolvedor, tá? Eu vim aqui no memo sobre o tablet, aí vim aqui no número da versão, se eu não me engano E cliquei aqui 6 vezes, tá? Então ele liberou aí o modo desenvolvedor Aí eu vim aqui em opções de desenvolvedor, ativei ela, desliguei e liguei E vim aqui onde diz assim, isso serve pra dentro do teu smartphone também Escala de animação, eu cliquei e coloquei animação desligada, tava em 1x a escala Escala de duração de transição e escala de duração animator Tudo eu coloquei desligado, tá? Aí beleza, ele salva sozinho E vamos tentar aqui abrir o Rogue Assault aqui e tentar executar algum... Como é que é o nome? Algum replay, tá? Pra mostrar pra vocês e vou contar aqui um pouco Por que que eu tô falando isso? Porque eu tô tentando fazer o vídeo, né? Gravando assim, pelo... gravar pelo computador O gráfico dele, galera, no celular, é muito mais bonito do que isso daqui Mas eu espero que esteja bem bacana assim, bem bom a questão gráfica aí do memo Aqui eu ainda tô level 12, tá? Mas eu vou contar aqui um pouquinho do que que eu fiz hoje Eu consegui farmar aí bastante metal, certo? Sempre matando ali as pessoas de 1k, 3k, 5k, 6k Consegui descobrir mais uma coisa aqui Ainda não consegui descobrir como é que faz pra colocar esse transformador próximo desse outro aqui Como vocês podem ver, um transformador não pode ficar do lado do outro Eles não ficam Mas eu já vi que tem pessoas que realmente usam um transformador do lado do outro Então assim, o que eu meio que descobri, não sei se eu tinha falado no outro vídeo Sobre os defensores, galera, então esse vídeo vai ser referente a isso Pra abrir os defensores aqui, você precisa ir no seu quartel e também na sua fábrica militar E você vai ver aqui que tá escrito assim, defensores Se eu soubesse que dava pra usar isso desde o level 2, eu teria tomado menos ataques, né? Mas enfim, você pode clicar e arrastar também aqui, né? Você vai passar o dedo, você vai ver que tem, ó, pelotão Charlie É, pelotão... opa, por que que eu não quero botar? Ah, pelotão Bravo, né? E também aqui o pelotão Alpha Eu descobri que se essa tropa estiver danificada aqui nesse pelotão Eu posso clicar e arrastar durante o ataque E ele vai pro pelotão Bravo, galera Ou seja, você consegue ter dois ataques, né? Se tiver muito danificado, que não aconteceu aqui agora Eu vou esperar o petróleo subir E eu vou reparar só amanhã, né? Ou daqui a oito horas e tal, né? Porque eu consigo juntar aí até 3.200 de petróleo, certo? Se você ainda não aprendeu como reparar seus itens E eu aproveitei aqui e eu acabei liberando, né? A questão aérea aqui, né? Só que ainda falta construir o aeródromo Então não liberou, só liberou aqui o espaço E eu já upei o centro de comando aqui Que tava em capacidade de upgrade Né? Tava sem Eu consegui juntar 50.000 de metal E eu acabei fazendo upgrade lá, certo? Então, tanto na fábrica militar Quanto no quartel Você consegue colocar descensores Isso eu achei muito bacana Muito legal Talvez tem alguma coisa pra coletar aqui Beleza Metal, tô usando bastante metal E assim, não se preocupar com o level Né? Simples assim, vai upando tudo aí E ainda estou aí sem alianças Se vocês quiserem criar uma aliança E souberem administrar Porque eu, pra administrar clã Ou guilda, assim Longe de mim Né? Então, vamos lá Eu não vou mostrar nenhum Nenhum ataque fazendo aqui agora no vídeo Mas vou tentar mostrar alguns replays Principalmente o replay que o rapaz aqui me atacou Eu tive várias vitórias hoje Eu tava jogando Antes de fazer o vídeo Certo? São várias aqui, ó Farm de 10k Farm de 11k De 10k também Né? Sempre dando 100% aí Meus farms de 4k Que é sempre pegando vila Ou Centro militar Assim Né? Centro de comando Ou CC Level menor Ou mais nulo Eu vou tentar mostrar como é que esse cara aqui atacou Eu espero que não trave Se cair, se travar o memo Daí eu não tenho muito o que fazer, galera É um problema Aqui do computador Na questão da animação Algo interessante aqui Eu vou tentar ir comentando É que ele me atacou aqui Com O CV3 E ele tinha dois apoio aéreo Level 3 aqui Reparem que ele é level 17, tá? Então assim, cara O cara level 17 Atacando level 12 E eu tinha 18k de recompensa Ou 9k Aqui em cima de recompensa Foi bem Bom pra ele Entendeu? Ele tinha dois apoio aéreo Aqui Né? Então Vocês vão ver O que ele vai fazer o estrago depois Com o apoio aéreo Eu achei que ele poderia ter usado bem antes Mas eu vou tentar explicar a estratégia No decorrer Então eles veio com o CV3 ali Foi minando a minha base Isso provavelmente Essa era uma estratégia Olha lá Travou Que inferno, cara Maldito memo, cara Eu não tenho outro emulador Pra rodar Android no PC, cara Eu não consigo ver Nenhum replay Nessa porcaria Eu tenho uma raiva Quando acontece isso Então assim Eu não vou conseguir Ver replay E jogar Eu vou tentar baixar Algum outro emulador Que seja grátis Porque o memo Realmente, cara Ele cai do nada Não deu certo A estratégia que eu ia fazer Mas o que que acontece Naquele replay ali O meu inimigo Ele vem E vai minando Com esse C3 ali Certo Vou tentar Até diminuir a tela Aqui Vamos ver se vai dar Se vai dar boa aqui Ou não E daí o que que acontece Ele vem minando A minha base E vai atacando tudo em volta Assim Aí quando falta Só um pouquinho Pra ele terminar de destruir Vou tentar fazer de volta Aqui Vamos ver Ele lança os aviões, cara Então ficou muito legal Essa estratégia Vou tentar de volta O replay aqui Mas É um problema do memo Executou o replay Sei lá, cara Meio que fode com o memo Ali Não funciona nada Até porque eu dou tiro Um zoom aqui Vou tentar deixar parado Mas ele vai comendo Pelas beiradas Assim, sabe Tipo Então eu achei bem complicado Ele tá vindo com oito SV3 Aí ele vai atacar lá Porque vocês sabem Que minha base Tem aqueles gatos pingados E tudo mais Aí ele fica rodeando Minha base Ele terminou De toda a base Só rodando em volta E aí eu não tenho Muito o que fazer Eu poderia tentar Deixar as defesas Um pouquinho mais Pra fora Poderia Mas cara O cara é um level 17 Minha base é level 12 Então o cara tem Muita, muita vantagem Contra Meu personagem Então só ali Ele destruindo aquilo Ali já pegou 10k de recompensa Ah, que droga Não tem como Não dá Infelizmente Não dá O memo Tá muito Fudido Que bosta Sério Que merda Mas pra não perder Deixa eu ver Como é que tá Meu USB Pra não perder O vídeo Eu sei que vocês Estão assistindo Até aqui Eu queria fazer Esse vídeo Como se fosse Uma live Então entendam Que esse vídeo É como se fosse Uma live Eu vou colocar Aqui o PC Link De novo No meu PC Ou melhor Vou tentar fazer Aqui um negócio Que é Que eu já queria Testar antes Que é Ativar o show Show TV Pra vocês Só pra mim Ver Então isso daqui Vai ser mais um vídeo De teste Tá Então assim Eu vou ativar O show TV E eu já vou Entrar aqui Na minha página Do show TV Vamos ver Se dá certo Aqui Só pra Questão de teste Show Show TV E vou transmitir Direto Esse meu Replay Isso eu já queria Testar mesmo Então Whatever Vamos ver Se vai dar boa Porque eu não senti Tão lagado Mas eu não sei Como é que o vídeo Faz Só que tem um problema Tudo que eu consigo Fazer no show TV Ele Infelizmente Ele Acaba Capturando O meu Microfone É sério Ele começa a capturar Tudo que eu tô falando E daí Ferra A live Aqui no PC Começa a ser transmitido Com som Então Meio que vai Talvez Fica bem ruim Essa questão Porque eu não consigo Tirar O áudio No No show TV Então se eu ficar Falando aqui Ele vai capturar Minha voz E vai ficar duplicado Literalmente Fica uma bosta Entendeu Então É só por questão Da qualidade Eu vou tentar Ficar um pouco Quieto Já expliquei pra vocês O que que ia acontecer Mas vamos ver Se eu consigo Até tirar o som Beleza Eu tirei o som Então não sei se vai Tá saindo com som Vamos atualizar A página aqui Vamos ver Stream over Blá 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 Vai porcaria Funciona É A princípio Aqui tá indo Ué Ah Eu cliquei Sem querer Na câmera Não Aqui soou Na câmera Beleza Oh lixo Tá rodando Beleza Beleza Tá transmitindo Vamos colocar Dentro do jogo Aqui Se eu começar A ouvir Minha voz Duplicado Fudeu Aí vai Dar cagada Mas Por enquanto Tá indo E tem Um delay Também Bom Eu não tô Escritando Minha voz Aqui Então espero Que deu certo Eu tirei o som Eu mutei Então vocês não estão Escutando o som Duplicado Só que o jogo Vai ficar sem som Também Mas como eu só quero Mostrar a base Pra vocês Não vai ter problema Nenhum Só que Ele tem um atraso Na transmissão E o que eu tô vendo No meu celular Então meio que até Pode complicar isso Né Infelizmente Tá Então vou ver Se eu consigo Tentar atualizar Aqui a página De uma vez Pra ver se eu consigo Pegar a transmissão Com a tela do celular Mas eu acho que também Não vai dar certo Eu vou ter que fazer Pelo PC Link Cara Olha eu tô virando Aqui do lado Era pra estar atualizando A página Eu sou um animal Mesmo É ele ainda não tá Transmissão Ó agora Beleza Vamos ver aqui Eu vou dar um zoom Beleza Vamos ver quanto tempo Do celular Do celular Pro notebook Não Ele tá tendo Um atraso Muito grande Cara Não vai rolar Fazer desse jeito Então eu vou tentar Fazer aqui Pelo Eu vou tentar Fazer aqui Transmitir Pelo próprio PC Link Cara Porque eu não consigo Transmitir Nenhum Pelo memo Fica uma bosta O memo Simplesmente Tá muito Usado Tá muito Usado Dá um parar Aqui Na transmissão Do show TV E agora Pra baixar Outro Aqui É ser complicado Pra baixar Outro Emulador De Android No computador Tem as opções Aqui BlueStacks O memo Mas cara O memo Tá muito Foda Tá muito Rui Então Vamos colocar Aqui Só passar Esse replay Pra vocês Pra não Ter Né Como que O rapaz Aqui Me atacou Esse maldito E Cara O memo Serrou Ó Tem esse End Aqui O emulador Que permite Você fazer Eu vou tentar Esse tal De end Aqui E vamos Ver Depois Eu vou ver Se esse Tal de End Aqui Se ele Porra 400 Mega Vai se Foder Enfim Vamos fazer Aqui Pelo A sincronização Do tempo Mas enfim Não funcionou Bom Enfim Eu vou baixar Aqui Enquanto isso E vamos Tentar logar Aqui Só pra mostrar Esse vídeo Pra vocês Ah Que bosta O programa Ixi Que lixo Hein Não baixou O programa Que bosta Quando você Precisa De emuladores Essas porcarias Não funcionam Agora O zenfone Não funciona Espero Que a voz Pelo menos Tenha dado Boa Porque aqui Tá funcionando Ah é Esqueci De ligar O pc link Mas eu sou Um animal Mesmo Ae Porra Tá funcionando Agora Ok Beleza Tá Vamos lá Então Ae Só vou passar Aquele replay Pra vocês Pra finalizar O vídeo Aqui Porque eu achei O ataque Desse cara Aqui Muito bom De amanhã Eu venho Com mais replays Amanhã Eu faço A live Certinho Hoje Já tá Muito tarde E eu vou Simplesmente Ver se Aquele outro Ali Funciona Que cara Jogar pelo computador Seria bem mais Prático Até pra questão De fazer Víde Ó Tá Tsunai Agora Então Ele me atacou Ali por cima Com esses SD Que eu vou Par É Agora Eu consigo Mostrar Tudo Pra vocês Aqui E aí Beleza Ele vai Atacando Ele vai Minando Minha base E daí Ferra Tudo Entendeu Minha base Tem essa Estrutura Aqui Mas eu Fico Meio Sem Sem saber O que fazer Mas Pra meu level 17 Tá tranquilo Entendeu Aí ele achou Meus depósitos Fake Lá no topo Ó Que droga Lá onde Tá meus recursos Ó Daí ele deixou Um lá Ele não Viu Ele achou Que fosse Parte do mapa Isso eu achei Muito engraçado Aí ele continua Minando Aqui Aí isso daqui Vai ferrar Tá ligado Porque daí ele vem Destrói tudo Aqui ó E as defesas Uma coisa Bugada Do Do War Commander É que eu não consigo Ver Onde as torres Alcançam Mesmo com o replay Sabe Então Ficou bem estranho Mas Cara É um DPS Muito grande Beleza Ele vai Destrói Vai detonando Tudo ali Ele vai pegar Outra fábrica De metal De metal Não vai ter Tirado essa fábrica De metal Aqui debaixo Colocar ela Mais pro meio Mas aqui Ele apanha Bastante Bastante Não vai Pega mais 2k De metal Esse foi O único ataque De hoje Cara Tipo Só uma pessoa Me atacou Tá ligado Aí Aqui Ferra Porque Daí Ele destruiu Minha fábrica Os gerenciador De energia Para aumentar A velocidade Da metal Mas Daí Aqui Ele vai Dar a volta Então Ele foi Minando Igual Eu faço Quando Estou atacando As bases Dos inimigos Dos inimigos Aqui Realmente Eu não tive Muito Muito O que fazer Mesmo Sabe Tipo Daí O que é Mais legal É o apoio Aéreo Que ele vai Usar Aéreo Ele faz Ele faz Um esquema Ali Para as metralhadoras Atirarem No No pelotão De carrinhos Olha Ele vai Dar a volta Aqui Agora E nessa Volta Aqui A hora Que ele começar A atirar Na metralhadora Já vou Até deixar Aqui em posição É O que que acontece A hora que ele vai Atirar E é um Tinha que ser um asiático Né cara Nome japonês Ele lança Os dois Os dois apoio aéreo Os apoio aéreo Tipo Destrói tudo As defesas É meio bizarro Olha lá Os apoio aéreo Chegar Combardearam E ficam com os Piscis ali Só que percebam Que vários Desses apoio aéreo Desses aviãozinhos São destruídos Porque essa defesa Daqui de baixo Essa defesa aqui Ela está atirando Para cima É bem legal E eu não tenho Antiaérea Então meio que Ferrou ali Entendeu Daí aqui já era Não tem mais o que fazer E eu tomei PT Aí o apoio aéreo Vaza Entendeu Eu consegui destruir Cinco desses aviões De apoio aéreo Aí ele resolve Destruir o muro Que provavelmente Esse muro Ele Ele está em missão Quando a pessoa Destrói muro Eu quero é porque A pessoa está em missão Geralmente Eu pelo menos A pessoa está em missão Desculpa Aí aqui não teve o que fazer Aqui na defesa Na verdade Não tem mesmo o que fazer Aí tipo Como ele não viu Lá em cima Que engraçado Parece parte da estrada Tipo Um lugar de minério Camuflado Pelo menos Eu quero Pelo menos eu quero Perder tempo Mas fazer o que Esse ataque Demorou mais Tempo suficiente Não foi mais que Cinco minutos Então o vídeo de hoje Então o vídeo de hoje Era isso galera Eu vou tentar Baixar algum emulador Porque eu não tenho Saco Ou paciência Para deixar no celular Aqui Transmitindo a tela Porque eu acho Que fica Meio ruim a qualidade Mas vou tentar Fazer Agora pelo End Espero que não Trave essa porcaria Certo Então é isso galera Espero que vocês tenham Gostado Desse vídeo live Até aqui Que porra é essa cara Não Quero pular Olha lá O End Eu vou deixar baixando Lá Dá um mega e pouquinho E é isso Outros Outros vídeos E outros replays Aqui Eu não fiz muita melhoria Na base Eu segui Para essa questão De puxar defensivo E Vê a dica Continua para vocês Aí cara Vocês focam Um pouquinho no exército Primeiro foquei No recurso Depois foca um pouco No exército Para pegar mais recursos E depois tenta Upar as coisas Que são mais baratas A gente se deixa Aqui a parte De defesa E agora Meu próximo Objetivo aqui É Simplesmente Upar As defesas Só que ainda Antes de upar as defesas Eu quero ter aqueles Aviõezinhos Para poder atacar as pessoas E farmar mais rápido Entendeu Então assim É meio Como é que eu posso dizer Você faz Farm Tá Você vai lá Faz Farm E você transforma Em farm Ou seja Você transforma em recurso Depois que você transforma em recurso Você faz exército Porque exército Vai gerar mais farm E daí você fica Meio que nessa média Entendeu Aí depois você faz defesa Né Você tem Se você tem recurso Se você tem exército Para farmar Aí você vai para as defesas Entendeu Então tipo É meio que um equilíbrio Não tem uma receita de bolo Assim Sabe Mas acho que essa dica É bem interessante E se vocês descobrirem Como é que faz Para colocar É Um Um do lado do outro Ali dos transformadores Ou se é algum bug Da versão anterior Sei lá Porque o jogo acabou de lançar Me avisem Uma coisa que eu não entendi Também sobre as defesas É Esse negócio aqui Tipo Tem um aqui Que eu deixo Que ele sai Depois de 33 segundos Ele vai tirar 4 Carrinho ali Enquanto isso Então 16 segundos Sai um tanque Só que eu posso Fazer isso daqui também Eu posso vir aqui E colocar Um aqui Aí ele vai sair 16 E eu posso colocar Outros dois aqui também Só que será que é melhor Sair 4 ao mesmo tempo E levar tantos segundos A mais Para tentar explodir A pessoa Sem ela meio que saber Assim Porque eu mesmo Às vezes Esse cara não presta atenção Que tem Tropa dentro Do castelo Sabe É bem complicado Putz Se vocês não estavam vendo O Andy atrapalhou vocês Putz Que droga Foi mal Falei o vídeo aqui E esse vídeo ficou bem estranho Mas bom galera Esse daqui era mais Para Uma pauta fria mesmo Já peço desculpa Adiantado Se vocês encheram o saco Ou se o vídeo não ficou bom Mas Na próxima vez Alguém me chamou aqui Para Excaliver Excalivage BR Tem uma pessoa só Daí tem a A Deward Aqui tem uma só Ah não Essas daqui são outras O convite Espírito daqui 48 horas Né Mas eu vou ver ainda De quem que é Essa guilda aqui Não sei Mas achei bem legal O convite Mas vou deixar aqui Vai que eu recebo Outras propostas Que assim Seria interessante Se tivesse Sei lá Uns 10 membros Assim Entendeu Uns 15 membros E a pessoa Sei lá Administrar Se eu soubesse Mais jogar Do que eu Eu vou jogando Aqui solo E tal Vamos ver se a gente Faz uma guilda Com os inscritos Do canal E também Não me preocupo Mas jogar pela diversão Assim descobrindo Compartilhando Etc Etc E etc Porque eu não sei Muito do jogo Né E estou me batendo Para fazer os vídeos Aqui na verdade Porque eu queria Um emulador Para jogar direto No pc E a qualidade Fosse boa Do que ficar Aqui pelo Pc link Que eu acho Que fica bem ruim Certo Então é isso galera Se inscreve no canal Se não for inscrito Curte e compartilhe Nossa caiu o celular Da minha mão Curta e compartilhe E Eu vou vir com um vídeo Melhor Mais decente Na próxima live Então esse daqui Ficou um vídeo Meio live Certo Era para ser uma live stream Mas acabou não sendo Então enfim Era só para tampar buraco Mesmo E para falar Até onde que eu evolui Agora é só farmar Meu próximo objetivo É construir O O O aeródromo Olha lá O Andy maldito Apareceu de novo Porra Que cara chato Deixa eu só mostrar Aquela hora O que eu estava falando Para vocês aqui Aqui Eu vim aqui Em defensores O Andy já está instalado Mas depois eu testo Então aqui Embaixo Você tem Os segundos Que as tropas Vão sair do castelo Então era Essa parte Que eu estava falando Ali ó 33 segundos Vai sair 4 Jipe com metralhadora E o tanque Sai 1 E ali Eu Só tenho 300 de capacidade Que é nessa parte aqui Aqui eu não consigo aumentar A capacidade Então Fazer o que E daí De tropas Aqui eu deixei 8 Soldados Fuzileiros Eu não consegui ainda Aumentar A partilharia Deixar em artilheiro Mas é isso Então Se inscreve no canal Curta minha página no facebook Siga no twitter No instagram Até o próximo vídeo E foi Agora eu vou fazer teste Em outros emuladores Nossa esse vídeo Foi bem curto Mini live E aí